Música Ora boas pessoal aqui Cavalzan trazendo mais um vídeo comentado para vocês pessoal Mais um pequeno tutorial aqui no CSGO pessoal Hoje eu vou mostrar como mudar os nomes das armas no CSGO Mas é só para vocês verem Só vocês é que podem ver o nome que vocês mudaram As outras pessoas não podem mudar Porque se vocês quiserem isso vocês tem que pagar Mas eu vou mostrar de uma maneira grátis Free Free Mas só vocês é que podem ver Eu vou mostrar como é que se faz Então vocês vão lá na pasta do CSGO pessoal Steam, Steam Apps, Common CS Global Offensive CSGO Resource E vocês procuram CSGO English Ou em qual linha é que o vosso C está E ai pessoal Eu estou a usar aqui o Notepad++ Se vocês não tiverem eu vou deixar o link na descrição E vocês vão até a linha 1210 como vocês podem ver aqui E vocês tem aqui a AK Que tem as armas todas E vocês podem mudar o nome Por exemplo eu já mudei aqui a minha AK para Jesus Loves Me Mas como eu vou fazer aqui um teste Porque é para vocês verem como funciona bem Eu vou mudar aqui Eu vou-me pôr outro nome Vou pôr My Little Nigga My Little Nigga My Little Nigga Aí Está na AK Aqui na minha app está Optimus Prime A minha Diggle Motherfucker E ai pessoal Vocês escolham essa porra toda E depois vamos já aqui para o game Que é para vocês verem como é que está E até já pessoal Bom pessoal aqui de volta então Que é para fazer uma apresentação De como os nomes mudam nas armas Vou entrar aqui num Num workshop aqui rápido Rapidades Vou entrar aqui no EmBots É porque é para vocês verem como as armas mudam mesmo o nome Mas só vocês é que podem ver Os outros não podem ver Portanto para fazer videos é a ficha Que vocês podem mudar os nomes Essa porra toda É bonitinho né Pode pôr o nome que vocês quiserem nessa porra toda É bonitinho E é muito simples De fazer pessoal Vamos esperar aqui que o mapa Faça o loading Aí já está Vou clicar aqui os bots Que estão na minha partida E vamos pegar aqui na AK AK está aqui Aqui pessoal Aqui em baixo diz Star Trek My Little Nigga Vou pôr aqui outra vez E só os nomes mudam assim E quando vocês fazem um kill Fiz um kill ali Não dá para ver aqui WTF Só em jogo é que dá para ver Mas quando vocês fazem um kill de AK O My Little Nigga fica aqui Como kill reward Enquanto vocês Vocês fazem essa porra aí E aí pessoal Está aqui o tutorial pequenininho Simples de fazer pessoal Para mudar os nomes das vossas armas Se vocês quiserem né É isso aí pessoal Se vocês gostaram Não metam like nos vídeos Partilham os vídeos E subscrevam-se no canal Que é para mais tutoriales de CSGO pessoal Até à próxima Fui